Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um daily vlog aqui, gente, do nada. Um daily vlog super diferente. O Reginaldo já tá tomando um café da manhã na aeroporto. Primeira vez, hein? Gente, olha só, prestem atenção que agora... Isso não acontece direto, né? A gente tem muita coisa pra contar aqui nesse vídeo pra vocês, mas já estamos aqui tomando um café da manhã de aeroporto. O Reginaldo tá até... Nossa, né? Você tá até com uma cara melhor, né? Gente do céu, foi um perrengue. Eu vou explicar várias coisas pra vocês. Mas, só pra adiantar, estamos indo para o Rio de Janeiro. Quem acompanha a gente no Instagram já tá sabendo toda a história, né amor? Você que não acompanha, acompanha lá. Acompanha lá no Instagram. Tô com vários conteúdos lá pra vocês, postando em tempo real. Todo esse vlog da viagem lá em tempo real nos stories. A gente conta que a gente foi no outro aeroporto. Pra ser atenção, gente. A gente tem que chegar duas horas antes, né? Pra poder dar tudo certo aqui no aeroporto. E aí a gente foi em outro aeroporto. Ainda bem que a gente saiu bem cedinho. A gente foi num aeroporto bem pequenininho. Mas a gente não sabia, né família? A gente nunca foi. E detalhe. Deu tudo certo. Chegamos aqui, chegamos com tempo de antecedência. Já estamos tomando café. E eu quero gravar todos os detalhes pra vocês. A gente vai tomar um café e daqui a pouco eu volto pra contar aonde a gente vai, o que vamos fazer no Rio de Janeiro. Deixa eu registrar essas coisas, né? Estamos sentados aqui. Tá bem vazio, gente. Agora é tipo sete e meia da manhã. Tá bem vazio, ó. Aqui é uma praça de alimentação. Sem as crianças chorando. E aqui é uma praça de alimentação bem grande. Do aeroporto internacional de Curitiba, né moço? São os anos de criança de Curitiba. E é isso. Daqui a pouco eu volto pra gravar mais detalhes pra vocês. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Porque assim, ó. Não sei se pra quem tá me assistindo é novidade. Mas pra mim, gente, eu com 25 anos de idade, primeira vez que eu venho assim no aeroporto. Pra andar de avião, né? Primeira vez que eu entro. Que a gente passou ali por aquele check-in. Sabe? Que eu tô sabendo como funciona. Então, pra quem não sabe também, se você nunca andou. Gente, eu tô assim, ó. Admirada, sabe? Tem tanta tecnologia. É muito top. E aí a gente foi ali, ó. Pra fazer esse negócio de check-in que fala. Que é dar o nosso RG. E eles dão como se fosse a passagem na nossa mão. Aí depois a gente subiu e veio aqui nessa praça de alimentação, entendeu? Mas não é só isso aqui não, gente. Isso aqui é só da linha aérea azul que fala. Pra lá, assim, ó. Pra lá, no andar de baixo, tem um monte de linhas aéreas pra fazer o check-in. Mas muito interessante. Aí agora o Reginaldo tá lindo. Daqui a pouco a gente vai no banheiro. Estamos esperando da hora. Gente, eu vou aproveitar que estamos sentados aqui. E vamos tentar explicar pra vocês, então, sobre a nossa viagem. Rapidamente pra vocês entenderem. Pra quem não acompanha no Instagram. Quem só assiste aqui no YouTube não sabe. A gente foi convidado pela equipe do Betzord. Pra estar indo no Maracanã, no Rio de Janeiro, assistir um jogo. Tipo assim, gente. O Betzord, ele tá sempre proporcionando isso pros influenciadores, sabe? Os influenciadores que são embaixadores da marca. E a gente nunca foi, né, amor? A gente já teve várias propostas de viagem. Várias coisas. E a gente nunca foi. Nunca deu pra gente ir. A gente nunca se deu essa oportunidade, sabe? E aí, dessa vez, a gente tava em Curitiba, na casa da minha sogra. E aí, quando a gente chegou em casa, de volta, a gente recebeu a ligação. Olha, é uma oportunidade pra vocês. Vocês topam, vamos. Vocês nunca foram, tá? E a gente não dispensou. Vamos. É, mas a gente nunca foi, né? Nunca. Nunca fizemos isso, né, gente? A oportunidade dessa, a gente não pode deixar. Não pode deixar passar. A gente já deixou passar várias, né? Agora a gente decidiu aceitar. Então, a gente pegou, arrumamos todas as coisas e voltamos pra Curitiba. E aí, ficamos na casa da minha sogra, onde as crianças ficaram lá. E outra coisa, como a gente fez isso uma vez, de deixar as crianças com a minha sogra, a gente viu que as crianças ficaram super bem, deu super certo. É por isso que incentivou a gente a fazer também, né, amor? Não, e também, assim, a gente vai conhecer o Rio de Janeiro pela primeira vez juntos. A gente vai andar de avião pela primeira vez juntos, entendeu? Então... É várias coisas. E aí, quando a gente aceitou... Eu conheci o Maracanã, que, meu Deus do céu, deve ser uma emoção da nada. Quem gosta de futebol, eu não gosto. Aí pensa assim, gente, a gente foi lá, as crianças ficam com a minha sogra e a gente conseguiu vir. E aí, como o Reginaldo falou, família, a gente tá muito feliz, porque vamos conhecer o Rio de Janeiro. A gente tá fazendo um passeio em casal que a gente nunca fez. Nem na época de namoro a gente nunca fez isso. Então, tá sendo muito especial pra gente, sabe? Não é só viagem até o Maracanã. A gente vai fazendo uma viagem em casal, vamos ficar em hotel lá. Eu e a Ana, a gente vai mudar um pouco a nossa vida, que a gente vai aproveitar um pouco mais na nossa vida, né? Aproveitar, curtir mais, entendeu? A gente não sabe... A gente se sente muito sozinha em Santa Catarina, entendeu? É muito bom, é um lugar lindo, maravilhoso, é onde a gente ama. Só que, pô... Por um outro lado, a gente é muito sozinho. A gente fica sozinha em sexta, sábado, domingo, sozinha, segunda, terça, quarta, sozinha. A gente não tem ninguém, entendeu? Então, tá sendo muito gostoso, entendeu? Tipo, a gente ir pra casa da minha mãe, conversar, passear, as crianças brincar, entendeu? Então, a gente tá pensando várias coisas aí, que depois a gente vai ver com vocês, conversar com vocês, tudo, né? Quando a gente souber as novidades, já tiver certeza, a gente vai passar pra vocês. Agora, o que eu queria fazer é mostrar os looks, né, amor? Porque, pensa... Como foi um perrengue também achar esses looks em cima da hora. A gente teve um dia pra fazer isso, e eu acho que eu acertei. Tô bem feliz. Eu nunca usei esse estilo de roupa, né? Vamos virar a câmera? Ou você me mostra isso mesmo? Quer que você brinca? Vem. Olha o estilo da Anne. Gente, tô super animada. Agora eu vou mostrar o seu. Não, a minha não tem tempo. Ah, a gente acha que tá lindão. Ai, levanta, levanta. Tá todo lindão. Tá todo lindão. Conseguiu achar o tênis. Lembra da saga do tênis? Ele conseguiu achar o tênis que ele queria. Todo estilosão. Brinca. É isso, gente. Estamos até combinando. Agora a gente vai tentar tirar uma foto pra postar no Instagram. E já vamos no banheiro, já vamos adiantar algumas coisas. Alguns minutos depois, já descemos aqui na parte de embarque, gente. Agora tem que colocar a máscara. E a gente vai entrar por aqui. Eu vou ver como que é lá dentro, que eu nunca fiz. Entramos. O segurança meio que bipou a nossa passagem ali, ó. Pelo código de barra, né? E agora estamos seguindo isso aqui, gente. Ai, ansiedade. Aqui temos a revista e raio-x, gente, ó. Tem que colocar a bolsa e a mala ali pra poder passar no raio-x. E a gente passa por aquela porta eletrônica ali, né? Pra ver os metais, sei lá como que é. Aqui é como se fosse a revista. Ai, que ansiedade, gente. Saímos de lá e viemos parar aqui, gente. Ai, que legal. É aqui que os aviões ficam, né? Olha lá, tem um avião lá. Que legal, gente. Então, todo mundo que tá aqui já passou pela passagem, já passamos pela revista. Olha que máximo que é aqui, gente. Primeira vez. Eu tô tão emocionada com tudo. Ó, aqui o nosso é o portão 10, tá vendo? Aí a gente vai entrar por aqui, ó. E aí aqui vai parar o avião, que não chegou ainda. Ah, tem um andado. Tem um do lado de lá. Mas não chegou ainda. Eu vou lá do outro lado mostrar o avião pra vocês. Mas aqui é o portão 10, onde a gente vai entrar, tá vendo? Portão 10. Gente, olha que legal. Eu queria gravar algum avião, assim, né? Mais de perto. Olha que top. Esse não é o nosso, tá? Mas como ele tá passando por aqui... Olha, eu queria gravar pra vocês. Olha que legal. Esse aí é da Latam. Olha o tamanho. Olha o combustível chegando. Olha lá. E aí a gente vai de azul, né? A Companhia Azul. Gente, só mais uma atualização rapidinho. Esse é o avião que a gente vai, tá? Da Companhia Azul, ó. Ele acabou de chegar, acabou de estacionar aqui. E agora eles vão organizar as coisas aí, ó. Acho que pro pessoal descer ou pro pessoal subir já, né? Não sei. Mas olha que legal, gente, o trabalho do pessoal, ó. Então... Acabamos de entrar nessa parte aqui, gente. Acabamos de entrar nessa parte aqui, gente. Olha o amor. Mas olha o amor. E aí o cara vai fazer. Gente, já estamos aqui no Rio Acabamos de entrar num táxi Acabamos de sair aqui do aeroporto Chegar lá no hotel Eu gravo pra vocês, contando como que foi, tá? Mas a gente tá agora Mais uma atualização pra vocês Acabamos de chegar no hotel A gente veio pelo endereço, né? Que a gente recebeu Estamos aqui fazendo check-in também, né? Que eu bodei pro nosso quarto Mas já adorei aqui, gente Pensa num lugar gostoso Tem restaurante ali Já estamos no quarto de hotel E o Reginaldo já tá toda à vontade, né, gente? Vocês perceberam, né? Já tirou a roupa Até fechei a cortina, né? Ele tirou a roupa, fechou a cortina já E eu quero fazer pra vocês um mini tour aqui pelo quarto de hotel Mas vamos fazer um feedback, Reginaldo O negócio mais legal é que é ali, ó Você tem que colocar o cartão pra funcionar a luz É, a gente ficou aqui, gente Uns 10 minutos sem saber como ligar a energia O Reginaldo falou Amor, é só colocar o cartão aqui dentro Aí a luz funcionou Você sabia já, né? Agora conta Como que foi a experiência do avião? Mas não falou ainda Nossa, você é louco Gente, deu medo na hora que ele subiu E deu muito medo na hora que ele foi pousar Então a gente passou medo nessas duas partes O restante O restante foi mais normal, assim Durante a viagem em si foi bem tranquilo E adorei A gente tem que colocar o cartão E se você Tira o cartão E apaga a luz lá Você vai ligar de novo Não acende Vamos fazer o tour? Isso aqui é o banheiro Fica à vontade Fica à vontade Gente, muito arrumado Aqui o hotel Bem gostoso E vem com tudo, gente Olha a toalha Até Como que chama isso aqui? Secador de cabelo, minha gente Olha a praticidade Não vou ajudar já Olha aqui as toalhas Aqui o telefone Amei, gente Aqui temos um espelho TV A cama Tem um criador ali Tem mais um telefone ali E um guarda-roupa Olha só que cortina Top Deixa tudo escurinho E o frigobar Vem essas coisinhas aqui, ó O frigobar tá assim E TV, gente É isso É top Super confortável Gostei Que estação das viagens? Ah, eu sou real Nunca pensei que ia viajar assim Só estou Para o Rio de Janeiro Para o Rio de Janeiro ainda Gente, a cidade é linda Eu não consegui gravar muito Porque a gente recebeu Várias mensagens Anny, cuidado com o celular Anny, Reginaldo, cuidado A gente não conhece, né A gente não tá acostumado Então a gente só tá tomando Algumas precauções Ou seja, eu não consegui Ficar com o celular na mão É, não sair sozinha Então eu não saí com o celular na mão Assim, eu não consegui gravar a cidade Mas a cidade é linda Eu mostrei no Instagram Alguns cliques Quando a gente tava dentro do táxi E agora, por exemplo A gente quer comer, né A gente pensou Não vamos sair andando pela rua Por aí atrás de restaurante Vamos comer aqui no hotel Ou pedir o iFood Eu tava vendo, ó Tem cardápio aqui A gente pode pedir coisa pra comer Tá vendo, ó Comidas mesmo, ó Tem até pizza Omelete Sanduíche Sobremesa Tem de tudo Aí a gente pede E eles entregam aqui no quarto Entendeu? Então a gente vai almoçar Quando chegar aqui a comida Eu já mostro pra vocês também Gente, voltando aqui nesse vlog Deixa eu atualizar vocês A gente pediu nosso almoço A gente tá até agora sem comer Porque o iFood demorou um século pra chegar Sério Foi mais de uma hora pra chegar E aí a gente decidiu pedir pelo iFood Porque tinha um cardápio mais amplo, né A gente pôde escolher algo Que a gente realmente queria Aí eu vou contar A gente quis provar Uma comida típica aqui do Rio de Janeiro Que o que tinha no iFood ali Tava escrito que era típica carioca Que era o quê? Arroz Tutu de feijão Couve E carne seca Acebolada Tô salivando A gente não sei se é a fome Mas o cheiro tá bom A gente não tá ali E aí foi tipo duas marmitas E tem outra ali Só que não é marmita inteira É a couve E a carne que sobrou E a gente vai O tutu de feijão Eu só achei diferente, né A gente conhece Eu, né Pelo menos conheço o tutu de feijão O feijão O feijão carioca Que é aquele marronzinho Com pedaço de De bacon Com pedaço de calabresa Com farinha O tutu em São Paulo É feijão com farinha É então Amassado, entendeu Aí fica aquela coisa gostosa Não, na verdade é o feijão, né Temperado Aí algumas pessoas colocam bacon Coloca coisa Aí depois joga a farinha E aí vira aquela, né Aquela liga desse jeito Que tu tá falando, né Aqui parece que o feijão Tá batido no liquidificador, gente Ó E é feijão preto Mas o cheiro tá bom A gente vai comer aqui agora Gente, voltei aqui agora Pra finalizar o vídeo pra vocês Eu quero tentar postar ainda hoje Então vou terminar de editar E postar pra vocês A gente, depois que a gente almoçou Já tomamos banho Já demos até uma descansada Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Pra gente Foi uma experiência maravilhosa Foi muito gostoso Viajar de avião pela primeira vez E foi melhor ainda Compartilhar com vocês tudo isso, tá Ó Um beijão com vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo O próximo vídeo Vai ser como que foi lá no Maracanã Eu quero filmar o Maracanã pra vocês Porque pra mim também é novidade Vai ser a primeira vez Então eu quero filmar tudo Lá pra vocês também Tchau, gente